é isso aí galera sertanejos tutoriais na área aqui né é isso aí eu vou mostrar pra vocês um pouco da customização que fiz aqui nos timbres aqui do psrs 650 você consegue deixar uns dx nossa animal os pênis também com pés né os pênis mid grand é legal então vamos lá pois eu vou ensinar pra vocês também na outra aula seguinte né como que costumiza o timbre como é que salva faz um backup do instrumento com todos os timbres entendeu muita gente ensina a fazer o registro mas vou ensinar você fazer o backup para não perder tudo ok então vamos lá então pianinho com peso aqui ó segundo ali tá vindo com um pouco de strings né você tá vendo o visor e aí e aí e aí Bem suave. Vamos para o terceiro aqui, né? Vamos para o terceiro aqui. Vamos para o terceiro aqui. Vamos para o outro aqui. Vamos para o terceiro 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 aqui. Vamos para o terceiro. Vamos para o terceiro aqui. 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 que o terceiro aqui. vamos para o terceiro aqui. Vamos para o terceiro aqui. que eu fiz aqui. Vamos para o terceiro aqui. Vamos para o terceiro aqui. na Hotmart. Na Hotmart eu coloquei todos os cursos lá. Inclusive, tem agora também um livro de partituras, com mais de 20 partituras do sertanejo universitário, do sertanejo clássico, né? e para a banda Bairi também, ok? Vamos lá. Mais de má. E aí ó. A sanfona aqui, bem legalzinha também. E também tem as videoaulas dos clássicos sertanejos. A metaleira. Nossa última timbre aqui ó. É isso aí galera, quem quiser saber mais respeito desse timbre como adquirir na Hotmart Eu vou deixar aqui o site, o link embaixo na descrição Vocês podem estar vendo lá também a nossa página do Sertanejo Tutoriais na Hotmart Com todos os cursos, várias partituras, etc.